Todo poderoso Timão Corinthians completando hoje Samuel Sintra 112 anos e as redes sociais do clube comemorando junto com seus torcedores vários ídolos do Timão abordando essa chegada dessa data importante para o clube e claro, vários ex-atletas, atletas de outras esportes, modalidades do Corinthians celebrando hoje com os torcedores nas redes sociais e a gente traz um vídeo que a equipe produziu aqui para o JR23 para o torcedor corintiano acompanhar na íntegra eu acho que foi uma das maiores invasões de torcida a um outro estádio acho que eu estava no Mediá, peguei três pensas gritos de campeão que estava entalado na garganta de todos os corintianos aí eu comecei a criar canais de comunicação para poder conversar porque se você não conversar com o público, você pega a grande força que você tem principalmente para quem joga na equipe como o Corinthians o meu time do Corinthians não ganha jogo, não é possível o Corinthians e aí Abertura Amém. 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 Amém.